Catarina Finge não que eu tô falando com você Tá com a barriga cheia, né? Porque você sabe comer, comer, correr, correr, correr Nossa, você tá enjoada Credo Não quer que eu adule você Hum, então tá bom Vou falar com o guerreiro Catarina me desprezou Só você mesmo Olha aqui, tô falando com você Guerreiro Fiquei com um pacotitico, né? Da mamãe Um pequenininho Não acho assim, olha Só você que me dá amor, né? Ela é bruta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau